Nas aulas anteriores, nós aprendemos como ocorre a formação e também as funções dessas estruturas tão importantes para o nosso corpo. Mas você sabia que ocorrem diversas alterações nessas estruturas? Que podem ser causadas tanto por agentes externos quanto internos? Então, fica comigo nessa aula até o final e hoje nós vamos falar sobre as mutações cromossômicas. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. E dando continuidade, então, às nossas aulas sobre os cromossomos, hoje nós vamos falar de diversas mutações que podem trazer grandes prejuízos para a nossa espécie. Então, sem mais delongas, bora para a nossa aula. É o seguinte, né? Nós vamos falar sobre mutações cromossômicas. Aí você pode parar e me perguntar, né, professor? Mas, afinal, o que é uma mutação? Mutação é uma alteração natural ou induzida por algum agente mutagênico. E vai acontecer lá no genoma, ou seja, no DNA, no material genético ali do organismo ou do vírus. E eu posso citar para vocês alguns exemplos do que pode causar uma mutação. Por exemplo, eu posso citar o álcool e o tabaco. Pode fazer com que ocorra alterações, mas nós temos muitos outros agentes, como agentes químicos, por exemplo. Vamos lá. O que pode ocorrer tanto nas células somáticas como em células germinativas, podendo assim ser herdado? Vamos lá. Vamos lembrar. O que é a célula somática? São todas as células dos indivíduos pluricelulares, com exceção dos gametas da espécie. Então, as células somáticas são todas as outras células sem ser o gameta. Pronto, resumindo, tá? Então, pode acontecer nos dois. Vamos entender essas mutações. O número normal de cromossomos nas células do indivíduo, bem como a forma normal, podem sofrer alterações. São as chamadas mutações cromossômicas, ou também podemos chamá-las de aberrações cromossômicas. Aqui, neste caso, eu estou apresentando para vocês, né, um cariótipo humano normal. Aqui nós não temos nenhuma alteração, tá certo? Se houver alguma alteração aqui em algum desses cromossomos, nós vamos ter uma aberração cromossômica ou mutação. E essas mutações podem ser numéricas ou estruturais. Vou mostrar para vocês e vou dar diversos exemplos. Ah, e só uma coisa, já fica a dica, hein? Fica até o fim que são exemplos que são cobrados de vocês, nem vestibular, nem provas, hein? Por exemplo, o Enem da vida aí. Fica ligado. Vamos lá. São alterações no número normal de cromossomos do cariótipo. Nós vimos na aula anterior que temos em cada espécie um tipo de cariótipo. Quando essa alteração é de apenas um ou dois cromossomos, nós vamos chamar de aneuploidia, beleza? Mas quando a alteração é em todo o conjunto N, né, o conjunto haploide dos cromossomos, nós vamos chamar de euploidia, beleza? Vou ler até aqui. Ah, professor, tá difícil. Calma, vou explicar cada uma delas agora para você. Vamos lá. Aneuploidias. São mutações cromossômicas numéricas nas quais há perda, presta atenção nisso, ou acréscimo de um ou dois cromossomos em relação ao cariótipo normal. Então presta atenção aqui. Essas aneuploidias estão subdivididas em trissomias, acontecem muito na nossa espécie, tetrassomias, monossomias e nulissomias. Aí quando você vê ali, ó, trissomia 2N mais 1. Então presta atenção. 2N, a nossa espécie é, então, 2N, 46, mais 1, 47. Tetrassomia, então nós temos, então, 46 mais 2, 48. Monossomia, 46 menos 1, então nós temos 45. E nulissomia, 2N, então, 46 menos 2, 44. Entenderam? Então presta atenção aqui. Esse cariótipo aqui, ele é anormal. Percebam, eu vou aproximar essa imagem para vocês. Vocês estão vendo aí que tem uma setinha aí mostrando para vocês aí o cromossomo 21. Vocês estão percebendo que ao invés de ter apenas 2, aí apenas ter um par, nós temos 3? Então, aí nesse caso eu tenho uma trissomia do 21. Belezinha? Tranquilo até aqui, né, turma? Mas se não tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Vamos lá. Olha só, exemplo de aneuploidias. Nós temos síndrome de Dow, síndrome de Klinefelter, nós temos síndrome do XXX, temos a síndrome do Y, tá? Isso tudo aqui são síndromes que nós classificamos como trissomia, beleza? Agora, síndrome de Turner é uma monossomia, lembra? 2N menos 1. E na nulissomia, que nós temos 2N menos 2, os dois cromossomos que faltam são homólogos. E, portanto, a ausência total de um par de cromossomos do cariótipo. Então, se deveria ser, então, 46, tem 44, tá? O que tem efeito letal sobre o embrião, então, se faltou, infelizmente vai haver a morte, beleza? E, continuando, um exemplo, síndrome de Dow, ou também conhecida como mongolismo, tá? É uma alteração no número normal dos autossomos, ou seja, essa alteração aconteceu em um dos pares de cromossomos entre os 22. Agora nós vamos ver em qual, tá? Então, nós chamamos essa aberração ou mutação de autossômica, ou herança autossômica, tá? Nos indivíduos portadores dessa anomalia, existe três cromossomos no par 21. Então, aquele exemplo que eu dei pra vocês lá no início da aula, então, seria de uma pessoa portadora da síndrome de Dow. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, gente, pelo amor de Deus, tá? Não discrimina ninguém, não, isso não é doença, tá? Síndrome não é doença, tá? Não transmite, não pega, para de ser preconceituoso ou preconceituosa. Aprende e estuda pra não ser pré-conceituoso, tá? Vamos lá. Olha, o indivíduo, então, vai apresentar um autossomo a mais em relação aos indivíduos normais. O cariótipo dos portadores de síndrome de Dow podem ser, assim, representados. Olha, 45A teria que ser 44, né? Mas é 45, por quê? Tem um A mais, mais XX. Então, eu tenho uma mulher com síndrome de Dow. Ou 45A mais XY, ou seja, um homem com síndrome de Dow, tá? Aí, você tem características específicas dessa síndrome. Olha só, aspecto do rosto em forma de lua cheia, olha que lindeza, gente. Ó, inchaço das pálpebras, olha só as pálpebras desse bebê. Aumento da separação dos olhos, aqui, ó, dessa região aqui do narizinho. Achatamento, né, aqui, nasal. Pauta de coordenação motora, deficiência mental, ou seja, baixo coeficiente intelectual, tá? Então, famoso QI. Entenderam? Essas são as características. Tranquilo? Mas nós estamos vendo, eu acho o máximo, sabe? Existem atores com síndrome de Dow dando um maior banho nos que se dizem normais. Né? Os preconceituosos. Atores lá em Hollywood, a maior coisa mais linda do mundo, eles atuando. Gente, ou... São exemplos pra nós, né? Os ditos normais. Vamos lá. Maior incidência em filhos de mulheres de idade mais avançada. Aí você me pergunta assim, mas professor, por que isso acontece nas mulheres com maior idade, né? Idade mais avançada, né? Digamos assim. Porque, à medida que vai envelhecendo, você pode ter um erro e ocorrido ali durante a meiose, quando vai formar o gameta, entendeu? Então, as mulheres, por causa de todas as alterações hormonais e tal, pode acontecer esse erro na meiose. Então, a maioria das vezes ocorre em uma síndrome. Jóia? Vamos lá. O que mais, professor? Síndrome de Klinefelter. Essa síndrome aqui é uma aberração cromossômica sexual. Presta atenção. Uma vez que os portadores dessa síndrome têm três cromossomos sexuais em suas células, sendo dois do tipo X e um do tipo Y. Então, presta atenção aqui, ó. No último aqui. XX e um Y. Tem um a mais, mas está onde? No sexual. Então, nós podemos classificar como alossômico. Por que está no vigésimo terceiro, que deveria ser um par, mas está em tri? Tranquilo? Aí você me pergunta aqui, o cariótipo, né? O cariótipo, então, é 44 autossômicos mais XXY. É um homem, tá? E as características, então, dessas síndromes são essas aqui, ó. O indivíduo fica com todas essas características, ó. São estériis devido à atrofia dos seus testículos, apresentam deficiência mental e desenvolvem algumas características sexuais femininas, como a ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas, ok? Então, se você encontrar alguma pessoa com essas características, é uma síndrome, gente. Tá certo? Síndrome. Respeitem todos eles, ok? Vamos lá, o que mais? Síndrome de Turner, né? É outra aberração cromossômica sexual. Uma vez que os indivíduos possuem apenas um cromossomo sexual do tipo X em suas células. Então, perceba aqui no final, ó. Só tem um X. Tinha que ter o quê? Um par. Mas só tem um, certo? Então, o cariótipo representado é 44 autossômicos mais X, zero. Porque não tem o outro X. Então, nós colocamos o zero. Beleza? Se cair em alguma prova de enência aí, hein? Esse tipo de cariótipo, você sabe que ele existe. Vamos lá. É o seguinte. Os indivíduos são do sexo feminino e geralmente estéreis devido à atrofia dos seus ovários. Então, fica dessa forma aí a menininha, né? Digamos assim. Geralmente apresentam baixa estatura. Olha só. Pescoço alargado. Tá? Ombros largos e ausência de mamas. Olha lá, ó. Pescoço alado. Tem alguns que parece que dá até uma prega aqui, ó. Tá certo? E, como os ovários e útero não se desenvolvem, não há menstruação e nem caracteres sexuais secundários. Tranquilo? O que mais, professor? Olha esse aqui. A neoploidia síndrome do triplo X, ou seja, superfêmea. As mulheres que possuem são férteis, embora com alguns distúrbios sexuais e, às vezes, retardamento mental. Seus caracteres sexuais e femininos são normais, a não ser pela amenorréia, ou seja, ela não menstrua. Então, observa aqui, triplo X, três X, tá? Tem mais? Tem. Vou apresentar mais pra vocês. Ah, tá. Antes de continuarmos, olha aqui, ó. O cariótipo é 44 autossômicos mais X, X, X. Beleza? Olha só. Nós temos também a síndrome do duplo Y. São indivíduos aparentemente normais, férteis, geralmente altos, às vezes com retardamento mental e costumam ser agressivos. Alguns autores dizem que os portadores apresentam uma tendência maior à delinquência. São irresponsáveis e imaturos se comparados a indivíduos que não apresentam a síndrome. Evidenciando um comportamento antissocial desde criancinha, desde pouca idade, tá? Os cariótipos destes caras são 44 autossômicos mais X, Y, Y. Tranquilo? E como eu falei no início da aula pra vocês, nós temos as aneuploidias e temos as euploidias que nós vamos falar agora. Essas euploidias, vocês não vão ter dificuldade nenhuma pra classificar se vier ali um cariótipo pra vocês. Presta atenção. São mutações cromossômicas numéricas também, na qual há alteração de todo o conjunto haploide de cromossomos. Como assim, professor? Você tem um espermatozoide, por exemplo, que ele não aconteceu a meiose de maneira adequada, e esse único e exclusivo espermatozoide ficou com o X e o Y, tá? Então, esse X, Y, né? Ele carregou todo o conteúdo lá pra dentro do óvulo. Então, ele é diploide. E o óvulo, o ovócito 2, é aploide. Então, nós vamos ter três aí juntos. Então, vai se tornar tudo diploide. Presta atenção. A grande maioria dos organismos eucarionis é diploide. Sabemos disso, normalmente, né? Então, os indivíduos que apresentam euploidias podem ser triploides ou podem ser tetraploides. Como assim? Não acontece nem na mulher a meiose correta e nem no homem acontece a fecundação, tá? Aí, vai dar erro. Presta atenção. A anomalia sempre envolve conjuntos inteiros de cromossomo. Então, todos eles vão ser alterados. Normalmente, usa-se o termo poliploide para indicar organismos com mais de dois conjuntos de cromossomo. Tá? Então, presta atenção aqui como seria. Isso aí, ó. Percebam que no cariótipo aqui, todos possuem três cromossomos. Então, são triploides. Com isso, então, infelizmente, aí, ó, incompatível com a vida. Tranquilo? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. Se não é inscrito, já aproveita, se inscreve aí embaixo, hein? E ativa o sininho de notificações. Não esquece. Ah, e se você quer dar continuidade aos seus estudos, já aproveita e assiste um desses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.